Marcelo Camelo. Quem é Marcelo Camelo? Quem é o Marcelo Camelo? Ele é o cara que escreveu Ana Júlia, Primavera, aquelas músicas todas bonitas e radiofônicas do começo dos dos hermanos. Ele é o cara da carreira solo, de cara mais recluso, de difícil acesso, que escrevia músicas bonitas, poéticas e tudo mais, introspectivas. Os dois. Marcelo Camelo é um compositor de mão cheia. Ele é um artista contemporâneo. Ele já compôs pro Erasmo Carlos, já compôs pra Ivete Sangalo, já compôs pra Maria Rita. E é muito maluco ver o quanto ele é versátil, assim. Mesmo que ao longo do tempo, na carreira solo, ele tenha ido pra um caminho mais introspectivo, falando de músicas com mais poesia e mais eruditas, de alguma maneira, ele não perdeu essa veia. Ele é o cara que, por exemplo, participou do acústico Sandy Junior na TV. E ao mesmo tempo consegue escrever coisas rebuscadas e sofisticadas. Além da parceria dele com a atual esposa dele, a Maluma Galhães, que, ao meu ver, mudou até o rumo da carreira dela, assim. A obra dela ficou muito mais amadurecida. É um processo natural, é óbvio, até pela idade que vai passando, pelo tempo que vai passando. Mas eu, com certeza, vejo uma contribuição do Marcelo Camelo ali, até que produziu discos. Isso é outra coisa que ele já fez muito bem, produziu vários artistas. E ele também tem umas coisas meio curiosas. Ele não é um cara fácil de entrevistar, ele já teve uma polêmica na carreira, onde o entrevistador chegou pra entrevistar ele. Ele pegou e ligou um gravador dele também, assim, pra falar que, poxa, isso é porque vocês manipulam o que a gente fala, assim. Ok, um ato honesto da parte dele, mas ele é tido, assim. Ele sempre deve essa coisa muito de dizer a coisa de uma verdade dele, de um jeito dele muito particular. Essa semana o vídeo é de janta, canção que ele cantou e gravou com sua esposa, Malu Magalhães. No primeiro disco solo dele, o show, eu fiz a minha pequena versão, toda semana tem vídeo aqui. Você gosta do Camelo? De qual você gosta mais? A introspectiva? Aquela pop no frão bonito? Diz aí. Espero vocês semana que vem. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. O vento que bate pra gente se secar Que a gente na vida foi feito pra voar O vento que bate pra gente se secar